Estou em cartazes no Rio com o Iaí Comeu Que é uma comédia do Marcelo Rubens Paiva Estou com o Pasquim, com o Mohamed, com o Renato Rabello Esse semestre agora eu estou indo para a Grécia e para o Egito E na volta eu vou dirigir um curta-metragem Que é o Arlequim da Rua 18 É o primeiro curta-metragem que eu dirijo Um beijo para vocês aí galera da TV Caras